Põe, põe, põe Se tu quer picar eu vou te dar Se tu quer picar eu vou te dar Se tu quer picar eu vou te dar Mais cuidado pra não machucar Se tu quer picar eu vou te dar Se tu quer picar eu vou te dar Mais cuidado pra não se machucar Bota nela, bota nela, bota nela, bota ela de quarto empurra tudinho nela Bota nela, bota nela, bota nela, bota nela, bota nela Bota nela, bota ela de quarto empurra tudinho nela Bota nela, bota nela, bota nela, bota nela, bota ela de quarto empurra tudinho nela Empurra tudinho nela Empurra tudinho nela Porra, tá maluco mano, aí Hoje tem promoção com DJ Levin, o Zedai, um nove e nove E vem pra cá que tá barato demais Se tu quer picar eu vou te dar, se tu quer picar eu vou te dar Se tu quer picar eu vou te dar, mas cuidado pra não machucar Se tu quer picar eu vou te dar, se tu quer picar eu vou te dar Mas cuidado pra não se machucar Bota nela, bota nela, bota nela, bota nela, bota ela de quatro empurra tudinho nela Bota nela, bota nela, bota nela, bota nela, bota ela de quatro empurra tudinho nela Bota ela de quatro empurra tudinho nela Bota ela de quatro empurra tudinho nela Bota nela, bota nela, bota nela, bota nela, bota nela, bota nela, bota ela de quatro empurra tudinho nela Porra, tá maluco, mano Hoje tem promoção com o DJ Levin O Cê tá em um, nove e nove Vem pra cá que tá barato demais Vem pra cá que tá barato demais